Você está escutando o sol, Capixaba É, não vai não, né? É impossível não ouvir essa aqui e não gozar Pô, duvida onde eu já gostei Pode, pode, vai, Alexandre O famoso, o novo mal Quem vem rebolando que nós bota com caramba Quem vem rebolando que nós bota com caramba Pacete, caralho, pacete, caralho Vão rebolando a cheira pra menina Não tem a pirama de cima pra baixo Pacete, caralho, pacete, caralho Vão rebolando a cheira pra menina Não tem a pirama de cima pra baixo Par rebola na cabeça, par rebola na cabeça Par rebola na cabeça pra você se divertir Eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Então roça e sente o volume na minha cintura Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a bunda Então roça e sente o volume na minha cintura Então roça e sente o volume na minha cintura Pessoa pra você ter a graque e tal pa, 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 Pau grosso Cê tem que colocar essas putas sem nenhum esforço Nem o esforço O meu leite é de bairra pra seu rosto Ah, passa você telegloquinha Não pá, vem sarrando forte E tem paz e dança Vem sarrando forte e tem paz e dança Passa você telegloquinha Não sei pra quem tu sou sapote Ela fica apaixonada E vive bem atrás de mim Ô, por cê tá desgraçada Só tô em Pequim, ela cai pirocada Tô no Brasil, ela cai pirocada Só tô na Holanda, ela cai pirocada Ô, por cê tá desgraçada Só tô em Pequim, ela cai pirocada Tô no Brasil, ela cai pirocada Só tô na Holanda, ela cai pirocada Ô, por cê tá desgraçada Pusulê, pusulê Pusulê, pusulê Pusulê, pusulê